O Fluminense Blumenau foi palco do Campeonato Brasileiro de Futebol de Mesa, Futebol de Botão. Foram quatro dias de jogos envolvendo os melhores botonistas do país. A quadra do ginásio da ABB ficou tomada por mesas, botões e jogadores de um esporte que faz parte da vida de muita gente. Ela começou lá antigamente com um antigo jogo de botão que existe até hoje, que as crianças brincam. Dele, nós conseguimos naquela época o reconhecimento do CND e nos transformamos em esporte. Hoje é um esporte reconhecido nacionalmente e mundialmente. São 192 atletas, alguns deles representando os principais clubes do futebol brasileiro. Tem bandeiras aqui do Ceará, do Corinthians, do Botafogo e tem do Vasco da Gama. Como é que é representar, eu imagino que seja o clube do teu coração. É muito legal jogar futebol de mesa por um grande clube do futebol brasileiro. Estamos aí participando do campeonato aqui, muito bem organizado pelo pessoal de Blumenau, Federação Catarinense de Futebol de Mesa. O Fernando representa o time do Vasco também e é o atual campeão mundial, uma responsabilidade grande. Pois é, defender o Vasco a gente tem que sempre defender com exidente. O Vasco é gigante em qualquer esporte, então representar o Vasco é sempre uma satisfação. Essa modalidade que está sendo disputada aqui em Blumenau é de 12 toques, ou seja, os jogadores têm até 12 toques para fazer o gol. É isso, né, presidente da Federação Catarinense? Perfeito. Cada jogador tem direito a um ataque. Esse ataque ele tem 12 toques coletivos, 3 individuais para cada botão, onde ele tem que definir o seu ataque. Se ele chutar e fizer o gol, saída do meio. Se não, saída de bola do adversário. As partidas têm duração de 20 minutos. Durante os jogos o silêncio predomina. A concentração faz parte da estratégia para vencer. Como o Oscar do basquete fala, né, se não treinar, não adianta. E acho que no botão eu treinei tanto quanto ele treinava no basquete. Por isso que eu consegui chegar nesse nível que eu estou hoje. Essa foi a terceira vez que Blumenau sediou o Campeonato Brasileiro de Futebol de Mesa. Competição dividida em três categorias. Sub-18, Adulto e Master. É um vício que o cara se desliga do mundo da tecnologia, vive o jogo e depois que acaba tu volta assim, pô, como eu consegui me concentrar só no jogo, entendeu? Então é bacana, é um esporte bem legal. Faz bem para a saúde. Faz, é claro, entendeu? Cada um tem seu gosto e futebol de mesa é muito legal. Futebol de botão, uma brincadeira que é levada muito a sério pelos amantes da modalidade. Jogar é muito bom, mas a confraternização é que faz a gente esperar cada brasileiro todo ano para vir. É ou não é, Kinho? É isso aí. É isso aí. O que importa é a resenha pós-jogo. O jogo mesmo é um detalhe. O que importa é sentar depois no bar, conversar, jogar a conversa fora e rever os amigos. Bacana. Parabéns aí para Blumenau, para a meninada que comanda o futebol de botão aqui na cidade, capitaneada aí pelo Alexandre Castelli. São 12 atletas que representam o Blumenau, na verdade, a Associação Atlética Banco do Brasil. Três participaram dessa competição. Valeu, Castelli. Até o próximo campeonato de futebol de mesa.